Música Hoje é um dia muito importante, muito aguardado pela Carol, pelo Valdir e é claro por todos nós que estamos aqui. Demorou um pouquinho, mas chegou o grande dia, onde pessoas especiais e muito queridas estão aqui juntas, criando um dos momentos mais lindos da vida desses dois. Eu recebi uma missão extremamente importante, a de celebrar este momento. O dia da união da minha irmã Carol e do Valdir, que já virou meu irmão há muito, muito tempo. Como eu faria para deixar esse evento do jeitinho que vocês querem? O que eu poderia fazer para que essa celebração representasse de verdade vocês? Duas pessoas que eu admiro tanto, pelo companheirismo, parceria e pelo respeito que vocês têm pelo outro. Como que eu poderia criar algo leve, descontraído, divertido e que ao mesmo tempo fosse cheio de amor, cheio de carinho, cheio de significado? Afinal, não é um simples encontro, uma simples festa. É a celebração da união de vocês. É o tão esperado casamento de vocês. Após muitos, muitos dias fulminando pensamentos, ideias, algumas maluquices, cheguei à conclusão que, na verdade, essa missão não é difícil. É uma missão fácil. Eu me imaginei aqui, na frente de vocês dois, vendo vocês sorridentes e emocionados, cercados dos seus melhores amigos, rodeados pelas nossas famílias, que amam e suportam tanto vocês. Me imaginei nesse lugar incrível que tem cada detalhe pensado por vocês, cada música, cada etapa planejada nos mínimos detalhes. Ou seja, pensada e sonhada por muito, muito tempo, mas claro, desfinido de última hora, inclusive as alianças sendo compradas nas últimas semanas. Quando eu parei e pensei dessa forma, percebi que a cerimônia já estava pronta desde o início. Amigos, família, amor, carinho, desconstração e diversão. A minha única responsabilidade aqui, na verdade, é ajudar a todos que estão à sua volta a conduzir esse dia com vocês. Não sou eu, o Tiago, que vai celebrar o casamento de vocês. Somos todos nós aqui, criando este momento, criando mais um pedacinho na história de vocês. Então, pessoal, eu convido a todos vocês aqui presentes para fazerem ativamente parte deste momento. Curtam, dançem, pule, abraçem, pegem e demonstrem o amor e carinho que vocês têm por esses dois. Vocês conhecem a Carol e o Valdir como ninguém e sabem exatamente o que fazer para esse dia ser inesquecível para eles. Tchau! Amém. Amém.